Você quer saber bem o café ou não? Nós já conversamos. Paula e Ana, bem-dispostas. Olá, olá. Bem-dispostas. Bom, o café, não é? Não, vai. É mais leve. A de um cheiro era muito bom também, logo no início. É mais leve, é verdade. Portanto, hoje vamos falar de um assunto que eles continuam ali. Muito sério. A mena cavaqueira à volta do café. Nós hoje vamos falar de um assunto que a mim me interessa muito, porque eu sou a fornece mal. Toda a gente sou a fornece, eu também. Ah, é? Eu também sofres. Eu também. Não, a pessoa nunca encaixa que uma nutricionista ou uma psicóloga sofram disto, mas compreendem tão bem o que está por trás. Não, eu estou a brincar. Também tem fome emocional, vocês? Eu tenho fome emocional, mas acho que já começo a conseguir controlá-la, a perceber quando é que eu tenho fome emocional. Também. Ah, pronto. Boa, boa. Lá está, tens fome. Bebes um café, destraix. Isso, boa. Lá está, isso mesmo. Arranjar outras alternativas para, não é? Claro, porque nós falamos de fome emocional. Fome emocional não é apetite, não é uma fome fisiológica, que a pessoa desfalece não comer, não é? Isso mesmo. Boa. Mas às vezes tem um ímpeto tão forte quanto a outra fome. Lá está. A fome física, eu até trouxe uns slides que explicam um bocadinho a diferença, não é? E a imagem da fome emocional que nós colocámos nesses slides era muito gira, porque é uma mulher, precisamente, a pensar, tipo, como uma macé, como um hambúrguer, não é? É, tipo, o que eu quero comer e o que é que eu devo comer, não é? Como uma hambúrguer, querido. Pronto. E nesse slide nós temos também uma tabela em que diferencia, precisamente, a fome física da fome emocional. Ok. Pronto. Aí está. Aí está, lá está. Pronto. O que é que acontece? Digamos, a fome emocional é uma espécie de vontade de, no fundo, compensar um desconforto emocional através da comida, não é? Enquanto que a fome física é mais fisiológica, não é? Portanto, a fome emocional acaba por ser mais repentina, mais urgente, a fome física não, vai sendo gradual, nós vamos tendo aquele roncar do estômago, aquela dorzinha de barriga, fraqueza, dor de cabeça, não é? Enquanto que a fome emocional não, eu quero aquele alimento e tem que ser aquele, não pode ser outro e tem que ser agora. E quanto mais gordo e mais açúcar, é verdade. Às vezes é. Às vezes é. Às vezes a pessoa, nessa fome repentina, quer mesmo, assim, uma porcaria. Pode ser doce, pode ser salgado, pode ser até uma refeição do género. Hoje está-me a precisar uma francinha, hoje está-me a precisar um leitão, hoje está-me a precisar... Não fale disso. Por favor. Sério. Pronto. Pronto. Conclusão, a fome física é uma fome muito mais geral, não é? Eu, por exemplo, mato a fome física como uma refeição, que pode ser um pão, como pode ser um iogurte, como pode ser uma refeição de almoço ao jantar. A fome emocional não, é uma fome muito mais seletiva. Eu quero aquele alimento, não é? E, portanto, o problema é precisamente esse, é que na fome emocional nós vamos tentar buscar, elevar os nossos níveis de serotonina, não é? A serotonina é uma hormona de bem-estar, uma hormona do prazer, não é? E nós tentamos ir buscar o alimento, o prazer, para colmatar uma falha emocional, não é? E então, está tudo bem, não é? Quando nós controlamos o chocolate, não é? Portanto, eu sei quando é que eu vou comer chocolate. E isso é natural, por exemplo, quando eu estou com o TPM, com o SPM, naqueles síndromes pré-menstruais, ou então, uma vez por semana, tenho uns anjos, pronto, eu acho isso normal e nem considero isso a fome emocional, considero isso perfeitamente normal. Mas a fome emocional, quer dizer, todas nós estamos aqui a assumir que temos, isto não é necessariamente um problema. Não é, pode ser. É importante é compreendê-lo, não é? O problema é quando o chocolate manda em nós, não é? Precisamente, ou seja, em primeiro lugar, nós temos que perceber que a fome emocional percebe sempre uma emoção, não é? Com o próprio nome diz, ou várias emoções. E, acima de tudo, existe inconscientemente uma dificuldade que a pessoa sente, é lidar com essa emoção. E antes de sentir essa emoção, há um comportamento, há um acontecimento, há qualquer fator de stress. Que nos despleita. Que nos despleita e que nos leva precisamente para esse caminho, não é? E como é que vamos preencher esta falha de estratégias? Através do preenchimento do vazio emocional ou da alimentação emocional. E daí esta alimentação deve ser tão seletiva, não é? Eu tenho um dia de trabalho, ah, não ia as coisas correm mais ou menos. Chego ao fim do dia, começo a relaxar, se calhar a pensar em alguma coisa que não correu assim tão bem e... A seguir ao jantar vou comer qualquer coisa específica, como diz o bebê. Ou beber. Sim, porque fala-se muito na parte da alimentação. Também há sede emocional. Há sede emocional. E os homens também têm, por isso é que às vezes vão ao vinho, não é? Exatamente. Muito, muito, o beber um copo de vinho ao final do dia, entre outras situações, fala-se muito no chocolate, na pipoca, na bolacha. Mas olha que isso é uma boa perspectiva, realmente. Ou as cervejas. Precisamente. Não? Agora sabia-me bem, era uma cervejinha, não sei o que. E é, é uma descompressão. E é precisamente isso, não é? É quando a pessoa faz o recordar, digamos assim, quase que inconsciente do seu próprio dia e houve emoções que ao longo do dia não correram tão bem e ao fim do dia sente-se pior e por esse motivo... Olha, mas tocaste-me uma coisa... Nós tratamos de fortuna, não é? Claro que sim, claro que sim. Mas tocaste-me uma coisa importante, consciente ou não? Precisamente. A fome pode ser emocional, consciente ou não? Sim. No nosso caso, como falávamos no início, já conseguimos ter alguma consciência. Agora? Mas isto são anos de trabalho. Na maioria das vezes o sentimento de culpa é altamente consciente, não é? Sim. Ou seja, a pessoa tem como... Eu tenho o sentimento de culpa consciente. Sim. Como a pipoca ou como qualquer coisa que não era suposto, não estava previsto, não tinha essa necessidade. Pois andamos a chibatar-nos uma semana. Basicamente é isso. Ou seja, nós vamos recordar várias vezes esse acontecimento com um grande sentimento de culpa e isso leva quase a um ciclo vicioso. E a ideia é sempre perceber qual foi a emoção que disputou isso e como é que a pessoa está a lidar com as situações que disputam essa emoção. E a partir daí é que o trabalho é feito de fundo, não é? Digamos assim. Claro. Claro. Por isso é que eu também, a nível da nutrição, não é? Nas consultas, eu tento evitar dietas altamente restritivas porque acho que essas pessoas que provocam mais fome, não são aquelas que nos dizem, não pode comer isto, não é? É como eu agora dizer, ó Débora, no estúdio, não podes pensar na borboleta amarela, agora, não é? Vai estar o tempo todo a pensar na borboleta amarela, não é? Quando eu disser, ah, não podes comer chocolate, vais querer comer chocolate, não é? Por isso é que, quase que eu não posso. Eu não posso, ou ruminativa, não é? A pessoa começa a pensar, ok, acabei de jantar, por cima era um chocolate, ou por cima era um gelado. E quase que o pensamento persegue a pessoa, e ela não consegue abandonar esse pensamento, até que vai lá e abre o armário... Tipo o monstro das bolachas. Precisamente. Precisamente isso. É mesmo isso. Portanto, aquilo que eu tiro daqui desta conversa é perceber o que é que despoleta essa vontade que quase que a pessoa não consegue controlar, ou então consegue e não quer. Sim, às vezes simplesmente não tem vontade de... E corrigir, porque há estratégias. Sim, há estratégias. A nível emocional e a nível nutricional também. Eu coloquei também uma imagem muito gira, porque fala deste sentimento de culpa que a Ana acabou de referir, porque nós não podemos esquecer que aquilo que comemos às escondidas, Débora, aparece em público, e vai aparecer em público. Estás aí, porque até é uma imagem dela escondida debaixo do lençol, não é? Sabes que uma vez um psicólogo que eu entrevistei disse, às vezes quando vejo uma miúda gira atravessar uma passadeira, verão, não é? Todas assim, as miúdas com menos roupa, vejo uma miúda atravessar a passadeira, se ela tiver muita gordurinha aqui, eu sei que é só fome emocional, só sempre... Já viste? É ansiosa. É ansiosa porque o açúcar vai todo para aqui e ele sabe que ela tem fome emocional. Isso é giro. Isso é giro. É uma graça. Não, mas há situações de obesidade que às vezes são despoltadas assim. Fome emocional. Não conseguem controlar os ímpetos, não é? Precisamente, não é? É vassalador e felizmente que são menos os casos. Mas começa muito por aqui, não é? Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Uma boa neve. A pessoa com um traço mais ansioso ou mais depressivo, não consegue resolver determinado tipo de situações. Portanto, vamos imaginar alguém que tem uma checklist de coisas para fazer ao longo do dia, que ela própria cria essas expectativas sobre essa checklist, não consegue responder a essa checklist, que muito provavelmente é elevada e quase começa um comportamento de auto-punição, façam isso e esse vazio é preenchido com a pipoca, com a bolacha, com o que for. Ou com o salgadinho. Ou com o salgadinho. Ou com o salgadinho. Olha, gostei muito desta frase. Se a fome não é o problema, então comer não é a solução. Porque na verdade não é fome. Não é? É desejo, não é? É verdade. É verdade. Pois é. E há formas de ultrapassar também, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista nutricional, não é? Eu em termos falei disso também, que é quando nós sabemos que vamos estar perante mais neirinha, não é perante um bocadinho. Um bocadinho nós podemos compensar. Ou seja, à noite eu posso eliminar os hidratos de cabal na refeição, porque ao lanche resolvi comer um croissant ou um salgado. Ou quatro, como eu fiz domingo. Miniaturas, miniaturas. Não, era a minha esposa em miniaturas. Não, olha, só nós vamos perguntar um bocadinho antes de virmos para o ar, como correu a festa do meu bebê. Correu super bem, só com os afazeres. Croissant quentinhos, mal cozidos, não sei o que é disso. Ai, mal cozidos, adoro. Vou comer quatro e não almoço nem janto. Ai, que horror. Estamos a falar de um bocadinho que compensa ao direito. Mas isso mesmo. Mas ela já está a compensar. Ela já está bem, não é? E há outras das questões do tal ciclo vicioso. A pessoa depois sente-se culpada, muitas das vezes, entra numa dieta mais restritiva e só vai aumentar. Mas eu já vi a paranteia se é culpado e não dormiu. Por que a gente sente-se culpada? Ou não, ou não. Não, pá, mas eu venho tão bem e eu, pronto, felizmente consigo controlar, não é como vocês. Mas quando isto depois culmina num problema de obesidade, isto às vezes dá problemas muito, muito sérios. Porque as pessoas têm ansiedade. Sim. Por isso é que um obeso é quase obrigatório ter acompanhamento psiquiátrico. E às vezes eles dizem, não, não, o que eu preciso é de pôr banda gástrica ou o que for. Sim. Não precisa acompanhamento psiquiátrico. Mas mesmo aí também precisam. Mas mesmo aí também precisam. Mas às vezes eles próprios dizem, não, eu passo essa parte. Não têm noção. Acham que têm controle. Porque é uma estratégia muito simples. Ou seja, ao invés de estar focado para si próprio, que é uma das questões centrais na alimentação emocional, é focar-se quase no outro e nas causas externas. E não em si próprio, não é? Pois. Uma banda é algo externo. E olhar para nós mesmos e perceber o que é que em nós está a falhar, quais são os recursos, quais são as estratégias que não estão a funcionar no nosso dia a dia, é algo extremamente difícil. E é preciso este trabalho na alimentação emocional, digamos assim, mais ligeira, como depois nos casos mais graves. Que é uma das questões que temos que falar relativamente à nossa intervenção, não é? Neste âmbito. Sim, sim, sim. O que é importante, eu acho que aqui no fundo concluir, é que nós podemos ir buscar as endorfinas de bem-estar em várias situações, por exemplo. Eu não digo alfazes. Mas podemos fazer atividade física, cantar, dançar, pintar, ler, fazer algo que nos dê prazer e que não necessariamente ir à comida buscar esse prazer, não é? Precisamente. Nós, por exemplo, quando vamos... Não, o problema é que essas coisas, as pessoas quando percebem que têm de arranjar estratégias para se sentirem bem, aquilo demora um bocadinho a dar prazer. Por exemplo, o comer saudável dá prazer. Sim. Não é? Mas primeiro que o prazer chega há muita fome ali. É verdade. Sim, há muito desejo, muita coisa. Primeiro que a motivação está em luta, não é? O positivo e o negativo. E depois só quando o positivo está muito positivo é que nós vemos esse feedback. E o segundo é os resultados objetivamente observados, não é? É isso. Que demoram a chegar. As pessoas gastam tudo feito na hora, na direita. Claro. E nesta área é muito difícil, não é? Olha, eu gosto muito das duas. Nem nada aparente. Compreendo-vos muito bem. Vocês compreendem as pessoas também. Eu parece que sou paciente, mas é verdade. Não. Já estás a controlar as situações. Não, é verdade. Não, ela compensou. Ela compensou. Descompensei. Muito bem. Compensei. E fazem muita atividade física também. Isso também ajuda. Eu engano-te. Paulo Oliveira Valente. Eu engano-te. Eu enganas-te muito bem. Olha, um grande beijinho para as duas. Obrigada. Adorei. Foi uma conversa muito, muito produtiva. Vou levar o meu café, que é para não me atirar ali ao bolo da Carla. E gostei muito. Quando quiserem vir. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Até a próxima.